Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, pra quem não me conhece, meu nome é Diego Riga, seja muito bem-vindo ao meu canal E mano, estou em Orlando, com essa BMW M4 aqui, toda preparadinha, aquela moça ali, a namorada dela tá ali A galera da BMW ali, todo mundo tem BMW Todo mundo, conhecemos ele no encontro que nós fomos de BMW, e assim, são pessoas super legais, super gentis Nos convidaram pra vir andar no carro dela, e eu aproveitei e pensei, ah, vou ensinar ela a fazer um zerinho Porque ela é a proprietária da CM4, tá ligado? O carro não é original, o carro tem várias especificações Vocês vão ver o carro acelerando, é um carro assim, animal E mano, eu acho que vai ser bem bacana esse vídeo, porque eu vou ensinar uma gringa a fazer drift Um donutzinho, né? Um donutzinho, um donutzinho, é, só o donut, na verdade, não é nem drift E tem um amigo dela ali atrás, que ele fala espanhol, meu espanhol é portunhol, tá ligado? Aí ele entende o povo que passa pra ela, a experiência é diferente, né Zé? Exatamente, ensinando um gringo, né Zé? Estamos aqui, sabe? Quem sabe aí, né? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver o que que rola E mano, eu já dei uma volta, já dei um zerinho, já mostrei pra ela os primeiros princípios Quem falou? Sei lá, falou assim Eu já ensinei pra ela os primeiros princípios E agora chegou a hora dela tocar Então eu ensinei ela, tipo, o primeiro movimento da direção, o primeiro movimento da aceleração E agora chegou a hora dela fazer na prática Aí você vai falar os bagulhos, eu vou ficar filmando de fora, mas depois você vai andar de novo, né? Que pra galera dele Lógico, lógico Ela vai começar a praticar Se eu tiver necessidade, eu tiver que demonstrar alguma coisa diferente pra ela Eu vou voltar pra direção, eu demonstro E também é claro que vai rolar aquela voltinha quente, né mano? Boa, é nóis Bom, guys, tomei conta do vídeo dele aqui Tem um gringuinho filmando aí pra ela, que ela tem um Instagramzinho também Que ela gosta desse carro Mano, esse carro aqui é... Mano, essa BMW tá linda demais, véi É uma M4 cheia de upgrade Olha os carros, vocês já estão ouvindo, né? Uma BMW cheia de upgrade Essas rodas aqui não são as rodas que ela usa pra dia a dia Ela colocou essas rodas aqui só pra fazer o drift Hoje, né? Pra fazer o donut Então ele tá ensinando aqui a ela E o rapaz lá tá filmando, tinha drone também aí Agora é a hora A primeira voltinha aí, depois de uns toquezinhos do Mano Iga Já ensinou um pouquinho do que ela tem que fazer Ela precisa fazer o movimento sem parar Não pode fazer o carro parar de derrapar Continua com a aceleração Isso foi bom, mas tem que fazer mais controle disso O que elas tem que fazer? Elas tem que começar, como eu disse Têm que começar fazendo o nozerinho completo Com a direção parada Depois de um tempo que estás fazendo isso com perfeição Ela vai começar a acelerar mais E começar a fazer o acontecer sobre a direção O que é que tá acontecendo? Fala um pouquinho, Zé, você tá só filmando o carro O que eu vi era fazer aqui, eu quero ver se ela vai fazer o download O carinha tá com um skatinho ali pra poder filmar Fica andando, indo pra lá e pra cá Ela conseguiu observar que Necesita acelerar mais algumas horas Necesita acelerar menos em outras e controlar a direção O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? a aceleração. Ah, desculpa. Você precisa de controle do trawler. Não tem o trawler completo. Tudo bem, sim. Eu acho que estou bem. Eu ainda estou vivo. E o carro ainda está vivo. Agora eu vou pegar, eu vou entrar no carro, porque ela já aprendeu a fazer o usarinho fechado, sabe? Segurar a aceleração, não precisa segurar no talo. Agora eu vou mostrar para ela como que ela começa, quais são os princípios para começar a fazer o conto de terço e realmente fazer o usarinho aberto, que é o que a gente está aqui para ensinar ela. Simples. Veja como eu vou indicar a sua rotação e a sua rotação para você, ok? Não tem o trawler. Mas... É só um pouco demais, então eu estou tentando focar. Focuse em tantas coisas. Sim, você sabe que precisa de concentração em um objeto de concentração. Eu vou ficar passando por aqui. Eu estou pensando, oh, é ok. Passando por aqui, é ok. Não sei onde eu vou. Sim, é o que é chamado. Na motocicleta, quando você toma a aula, você quer ver onde você vai. Se você olhar aqui ou aqui, é onde você quer ir. Você quer ir... Você quer ir... Como... Os olhos devem ser onde você quer ir. Se você está olhando, tipo, nesse carro, você vai entrar nesse carro. Então, você tem que... Vou pegar um segundo. Ok. Ok? Um mais? De verdade, sim. Um mais forte. Um mais forte. Sim, um mais forte. É rápido, né? cıkão. Um mais forte. Um mais forte. Pois bem. Se o ca steady não fosse o trabalho, eu seria um pouco compreendido. Porque aqui no carro, já que assim são bonitos. Ok, é bem. e aí o o o louco maluco ao chão como já tá agora a vez dela que ela vai entrar ela tá filmando a gente filmando lá tem um drone filmando ali e agora é a vez dela o 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 Música 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 Tudo bom né mano? Mais ou menos? Desculpa ai Zé, não tem uma gasolina Tudo bem? Acabou tudo Zé Sem gás, sem pneu Sem gás, sem pneu É, pro drift precisa de carro Pneu e gasolina Isso não pode faltar nunca né mano Olha lá a felicidade do homem, conseguiu sair de lado ali Aquela fumacinha Saiu né mano? Saiu um donutzinho Não mas ainda vai rolar mais Ela só vai parar agora pro canal dela Mas a gente vai rolar mais Galera é o seguinte, o pneu dela Foi, olha o piso Tá no osso Assim, ela tem uma noção boa Sorry guys Porém Ela precisa de mais prática Mais pneus Então não temos pneus Mas ela já conseguiu dar um rolezinho Eu falei pra ela que eu vou mandar alguns vídeos pra ela Pra ela poder analisar e visualizar como que funciona O zerinho, quais são os princípios básicos E também Eu vou mandar uns takezinhos que eu tenho meu Pra ela poder entender melhor E ela poder praticar sozinha depois Analisando os ilhos que vai ser bem explicativos Então Vou fazer uma demonstração pra ela Vai formar com o celular dela Enquanto eu não mando as imagens que estão no Brasil E tudo mais Depois eu mando as coisas pra ela praticar E quem sabe numa próxima vez que eu vier aqui nos Estados Unidos A gente grava com ela de novo Pra ela mostrar o que ela aprendeu e o que ela evoluiu E também dar uns toquezinhos pra ela evoluir mais Bom O namorado dela ali tá meio chateado que você acabou com os pneus Ela acabou com os pneus dela né? Ela né?